Salve guys, beleza? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui dentro do K-Draw para fazer um vídeo muito peculiar, um vídeo diferente, essa é a realidade. Hoje eu vou mostrar para vocês que é possível vocês abrirem 5 caixas totalmente de graça dentro do K-Draw. Você acha que é possível? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Bom galera, o primeiro passo que eu peço aqui para vocês é que vocês deixem o like, se inscrevam aqui no canal que é muito importante, tá bom? Utilize o promo code, guys, dnxcsgo, dnxcsgo, todo maiúsculo, vai ganhar 10% de bônus, tá bom? Você pode fazer recarga via Skim, via Pix, Paypal, Cryptor, Skimsback, muitos outros métodos para você fazer recarga. E lembrando, o canal dnxcsgo está sorteando duas facas. Não sei se atualmente a gente está sorteando duas facas, então se esse vídeo for um pouco antigo, depois você dá uma conferida nos mais novos, que sempre está tendo um sorteiozinho legal para os senhores, tá bom? Mas é o seguinte, guys, no vídeo de hoje a promessa que eu tenho é de que vocês vão abrir 5 caixas totalmente de graça. Como que vocês vão fazer isso? O primeiro passo, como eu já falei para vocês, é clicar aqui em usar o código, introduzir o promo code dnxcsgo. Tudo mais, você vai clicar em aplicar, você vai ganhar automaticamente no seu saldo 55 centavos de graça, tá bom? Após isso, rapaziada, o que vocês vão fazer? Vai ter o saldo adicionado, né? Você vai vir aqui e escrever assim, 1000spec. 1000spec é o nome da lenda, tá bom? E aí, como vocês podem ver, já espero que vocês tenham um raciocínio bem interessante, a gente pode abrir duas caixas com 55 centavos, certo? Então vamos lá, vamos abrir a primeira caixinha aqui, vamos ver quantos de saldo que a gente vai ganhar, se a gente vai ganhar um skin legal. Lembrando, quando é a primeira vez que você vem no credor, a partir de você ganhar um skin legal, maior, é bem mais notável. Então vamos lá, vamos abrir a segunda caixinha aqui, beleza? Necro, para aí que eu acho que é boa. 4 dólares, rapaziada. As duas caixinhas, dropou duas skinsinhas, mas não foi nada interessante. Assim, a caixa não tem skins muito caras, é só umas skinsinhas de lembrança, mas já abrimos duas caixas aí, totalmente de graça, tá bom? Agora, galera, o que vocês vão fazer? Agora tem a ouro grátis e tem a caixa diária. A caixa diária funciona da seguinte forma, vou explicar para vocês, vem comigo. É o seguinte, a caixa diária se consiste em o quê? Preencha as condições para abrir caixas de graça. Comece a abrir as caixas diárias do nível 1, e você pode chegar do nível 1 até mesmo o nível 11, tá bom? O nível 11, nossa, não preciso nem falar, são skins extremamente caras, tá bom? Para você abrir essas caixas, rapaziada, você só precisa fazer o seguinte, baixar um avatar desse aqui, um desses aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis variedades de cores e imagens diferentes, você vai colocar na sua Steam e depois você pode vir cá e abrir, tá bom? Já vou abrir aqui, ganhei 25 de ouro, tá bom? Esses ouros a gente pode abrir algumas outras caixas, tá rapaziada? Beleza, só nisso aqui a gente abriu mais uma caixa, três caixas. Agora, galera, a gente tem basicamente como você abrir outras caixas de graça. Como que é? É você depositar no KeyDraw. Se caso você depositar os dois dólares para participar de um sorteio, você já tem direito a abrir essa caixa aqui e ter direito a mais para frente abrir outras caixas, que não vai ser essa. Então vamos dar uma suposição que você deposite e abrir essa caixa aqui. Vamos ver o que você ganharia, rapaziada. Ah, você depositou dois dólares, né mano? Então vamos lá, vamos devagar, ó. Quase que eu ganhei 15 dólares. Por um trispo eu não ganhava 15 dólares. Já ia pagar todo o nosso rolê. Então aí, galera, a gente abriu uma, duas, três, quatro. Falta só mais uma. O que que acontece? Quando você vai juntando essas aberturas aqui, a cada 19 horas você abre uma caixa dessa aqui, tá bom? Pelo 19 horas. Então se você juntar um pouquinho, você vai ter basicamente o saldo para você abrir caixas de gold, certo? E essas caixas de gold você pode abrir, olha aqui ó, são várias, tá bom? Eu vou abrir uma aqui, mano. 6 mil pontos aqui para vocês verem de qual é que é, se dá para ganhar lucro ou se não dá, tá bom? Para você abrir essa caixa aqui tem várias formas. Tem aqui ó, ouro grátis, tá bom? Tem as caixas que você vai ganhando aí. Tem o jeito que eu expliquei também para vocês aí para trás. E muitas outras formas. Vamos lá, 3, 2, 1, seja o que você quiser. 6 dólares, 6 dólares, 6 mil pontos de alguma coisa. Nossa, paramos no meio de 3 skins legais, mano. Pegamos, nossa, pegou uma mais ruim, velho. Eu vou abrir mais uma só de meme, velho. Só para ver se dá uma skinzinha legal. E tipo assim, mano, as chances de dar uma skinzinha legal são grandes. Por exemplo, tem a chance de você ganhar uma carambite damasco e tio, uma black laminate baioneta, tá bom? Ó, ganhamos uma Glock, tá bom? Essa Glock, galera, está disponível na loja do farm automático do DNX. DNX CSGO 1, twitch.tv barra DNX CSGO 1. Se você quiser farmar, participar do farm, essa é uma das melhores formas atualmente, tá bom? E bom, galera, é isso aí mesmo, tá bom? Não tem muito que eu possa falar. Aqui a gente abriu algumas caixas, certo? De graça, né? Essa realidade. Pra gente não finalizar o vídeo muito rápido, eu vou abrir essa caixa aqui de 333 dólares. E vou tentar ver. Se deu lucro, eu fico pra mim. Se não deu, eu faço o upgrade. Vamos lá, rapaziada. 3, 2, 1, seja o que Deus quiser. Parará, parará, parará. Hum... Hum... Que duradinha de 138 dólares. Não deu bom, eu vou fazer o upgrade de 2x. Vamos ver, vamos ver quem vai ganhar. Vamos ganhar, tomamos pra lá e pra cá. Essa realidade, mano. Bom, galera, é o seguinte, mano. Deixei uns cento e poucos de saldo aqui. Eu vou abrir uma Specialist e uma Zipter, alguma coisa, rapaziada. Eu vou abrir essa Zipter, tá bom? Specialist. Pra ver se dá algum lucro. 70 dólares, tá bom, rapaziada? Beleza. Tá lá. Tá lá, papai. Tá lá. 70 dólares e 280 dólares, meus amigos. Aí deu lucro, rapaziada. Aí deu lucro. 70 dólares e 270, velho. Agora eu vou abrir essa aqui de 120. Vamos ver se... Tomara que essa aqui me dá mais um Profit. 3, 2, 1. Vamos lá. Caraca, rapaziada. Deu bom, mano. Não, velho. Nossa, cheio de skins legais. Vai me dar uma... Eu tô milionosa. 2x. Hum... Nossa, deu muito ruim, rapaziada. Dá pra me abrir de novo? Não dá. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se caso vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal, vou ficar no vídeo comigo. Valeu, falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.